Fala galera, boa tarde. Essas caixas de bobina, essas bordadeiras, às vezes você regula ela e esse parafuso fica querendo sair, fica bambu demais, né? E fica querendo sair. Então, o que é que eu faço aqui para ele não sair? Você regula, deixa na tensão certa, aí você pega um pedacinho de vela, bota fogo, e deixa a parafina pingar aqui dentro. Uma gotinha de parafina cai lá dentro, trava o parafuso e não desregula mais, entendeu? Ó, fica lacrado. Beleza? Fica a dica aí.